Eita, eita. Que caralho? Olá, eu sou o Peck. E eu sou o Rimaro. E hoje vamos apresentar mais um projeto do Ceva. O Esconde, Esconde. O Esconde, Esconde é um menino muito divertido. Mentiu. Neste jogo, basicamente, teremos dois procuradores que terão... Perdi a tela, perdi a tela. Vai ser como fosse mesmo? Eu nem vi o que aconteceu, gente. Cala a boca, já tá bem. Cala a boca aí. Pera aí. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Lembrando que os nicks não aparecem durante a partida. Então vocês não precisam apertar shift pra se esconder, tá? Porra! Ainda bem. Pô, não é pra esconder dentro de mim, não, hein? Vocês não poderão usar relíquias e também não podem estar de armadura. Qualquer outro método será proibido. Vocês terão que se esconder por 10 minutos. E quem... Eu vi o negócio ali. ...será o grande vencedor. E ganhará o prêmio de 5 mil Jota Coins. 5 mil?! 5 mil?! 5 mil?! Opa! Você mentira, Peck! Você mentira, Peck! Você mentira, Peck! 5 mil, 4, 3 mil, 8! 5 mil?! 5 mil?! Mano, 5 mil, não! Caraca, velho! Eu vou me empenhar, viu? Eu vou me empenhar. Rapaz, que biquíni bonitinho, hein? Você comprou alguém. Amora! Amorinho! Não, irmão! Que isso, irmão! Meu amor de Deus! 5 mil! O Rimaru e Peck! Uuuuh! Tá, você e o Rimaru vai começar procurando, então? Sim! Só tem uma coisa pra dizer aí. Os piores procuradores aí serão os primeiros, tá? Só queria dizer isso. É, na primeira partida a gente vai ganhar os 5 mil. Vocês vão amar o mapa, de verdade mesmo. O mapa tá cheio de referências. Eu vou dar uma dica. Se procurem, tá? No mapa. O quê?! Ele vai olhar, hein? O Gabi, ele vai ter que... Mano, eu só quero... Bora, amor. A gente morre linda. Bora, bora. Quando você for se esconder, quando você vira pregador, você usa vermelho. O que acontece? O bastão que eu e o Mike a gente vai usar, quando a gente dá um hit em vocês, vocês vão ser automaticamente transportados pra cá de novo. Quando vocês vierem pra cá, vocês colocam o colete vermelho pra mostrar que vocês são procuradores, daí vocês podem pegar a varetinha e procurar a galera. Vai lá se esconder, vai lá se esconder. Boa sorte, cara. Meu Deus! Boa paretinha aqui, cara. Saudade, tá? O segundo que perde, Guzeiro, você tá mais próximo de morrer. Não, eu tô não. Ô, Vizedo, você tá com o pau aí do procurador? Não, também. Nossa, filho. Ô, faz tempo que eu não jogo esconde-esconde. É a última vez que eu joguei foi lá no KSMP, velho. Então, vai ser legal. Eu tô animado, velho. Eu tô animado. A minha última vez foi lá também. A gente tem que mandar ver, hein? Vamos pegar todo mundo. Ó, o Guaxininho, eu já sei que ele vai ficar um buraquinho no chão, no canto do mapa. Isso já é fato, já. Verdade. Ó, a gente recebeu aqui o Tagger Stick do Arcanes, ó. Você tá com esse item? Tô, tô, tô. Esse aqui é do procurador? Aham. Fih, Fih. Porque eu tô corcundo ali naquele... Fih, você tá mexendo no notebook. Eu também não tenho nem qualquer ideia, não. Tá muito engraçado aquilo ali. Vamos, volta o colete também. Vamos, vamos, vamos. Vamos falar aqui no WalkTalk. Alô, alô. Escuta. Onde você tá escondendo? Onde você tá? Alô, alô. A fera saiu. A fera saiu. Oi, oi? Vambora, vambora. Vambora, vambora. Fih, eu vou pra esquerda e vai pela direita. Oi. Tô vendo você. Alô. Tô vendo você. Você tá me vendo? Aham. É impossível. Ai, ai, ai. Não. Meu Minecraft fechou. Ah, não, mano. Ué, meu pau sumiu. Minha tela não tá aparecendo também? Pera aí, ai. Ô, gente, queria reportar que o meu pau sumiu. O quê? Ih, lá é ele. Ué, tem que reportar, ó. Olha aqui. Gente, atendo. A Amora é pegadora, viu? Boa noite. Ó, Bia, você só pode se movimentar se você falar que você tá translocando, viu? Só assim. Chininho já tão aquelas. Sabia que você tava num buraquinho, Chininho? Vambora, vambora. Pegue todos, Mike. Vou pegar todo mundo, vou pegar todo mundo. O cara é o pai. O cara é o pai. O cara é o pai. Nossa. Vou matar todo mundo, vou matar todo mundo. Foi hoje, então. Tá carregando, tá carregando. Oi, Kel. Oi, Kel. Oi, Kel. Não, não, tá carregando, tá carregando. Me dá mil diamantes que eu não te mato. Se você me der mil diamantes, você não te mato. Mil diamantes. Fechou, fechou, fechou. Vambora, vambora. Mano, eu já peguei uns 10 já, velho. O cara tá brabo aqui, hein? Tô te vendo, hein? Então, tá me vendo? Então, se tu me encontrar, tu me espera um pouquinho, pelo menos, pra matar? Não. Vou dar uns dois noitinhos só. Dois noitinhos, valeu, Mike. Você é um anjo, velho. E aí, tô no game. Pede uma rima pra ele, hein? Pede uma rima. Alguém me lança uma varinha aí pra mim, pra mim aí, fazendo favor? Give me, please. Será que alguém tá escondido no lugar mais bonito aqui do mapa? No seu coração? Exatamente. E aí mesmo? Ai, que bonitinho, os cachorrinhos. É o Gutinho e a Juni. Alguém me saia de uma vara também, por favor, licenciado Mike. E a camisa verde, eu acho que, pra me esconder. Por favor, estou no canto aqui, pregoso. Ô, Mike, sai do seu cangote aí, hein? Oi, Jantinho. Vinha coreano. Vinha coreano. Eu tô de vermelho. Mano, eu sou o pai. Eu sou o pai do esconde-esconde. Depois, olha a soquinha ali. Ah, é? Não, foi mal... Eu pensei que você tava disfarçado. Não, eu tava de vermelho. Agora quebrou o meu negócio. Eu não tenho outro. Que merda, gente. Eu matei o Guzeira também. Acho que ele também era procurador, né? É porque faziam isso no esconde-esconde. No... Eita. Ai, que susto. Faziam isso no esconde-esconde. Colocavam roupinha vermelha pra enganar, velho. Eu pensei que ele tava fazendo isso, mano. Mano, ó. Atenção a todos os procuradores. Procurem em lugares baixos, hein? O cantinho... Acho que em cima não tem mais ninguém. Verdade, hein? Alguém vai me achar. Eu fiz pacô à toa, não. Pode vir aqui. Só não olho no ar condicionado, hein? Eu não fiz pacô à toa não. Na moral, Amora, tu me traiu, viu, Amora? Tu me traiu. O que é isso, coreano? Pô, é quanto tempo eu vou esconder aí, mano? Só dois, olha aqui, já. Tá. Olha lá, pega. Vem aqui pra você ver aqui. Bora, 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 bora. Calma, 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 calma. Não, vem, vem. Eita. Ah, acabou, acabou. Ah, acabou. A gente pegou muita gente, hein? Só sobrou a Batista e o JV. Pior que eu nem pensei onde eu vou me esconder aqui. Não, meu Deus! Aêêêêêêêêê! Eu tô pegando até o JV, cara! Ah, meu. O velho. Cara, corre. Quem venceu? Quem venceu? Ganhou o Mila e sim. É o Alex! Parabéns! Quem ganhou? Eu não entendi por que problema, velho! Então, eu acho que o Stick tava crashando, gente. Você ganhou o quê? Você ganhou? Só dá um tapinha que tava funcionando. Alex, ele é a mora. Vambora, vambora, vambora. Tá, agora a gente tem que se esconder. Vamos ver um lugar bom Ai, tem um espelho aqui, que da hora Quero esconder um lugar que seja bem difícil Acessar, tipo, um lugar com parkour e tal Mas ali em cima, a gente sobe ali E aí, Fih? Entendeu você? Você não tá me vendo aparecer? Então, Fih, vem comigo que eu vou garantir a nossa vitória Eu descobri um lugar ali que, mano, é impossível encontrar a gente Ah, é? Você descobriu o lugar, mas você não descobriu a rima Porque, na verdade, quando você rima, você firma A rima é aquela que contagia, então segue a minha magia Vem comigo, minha tia Porque eu não sou sua tia, na verdade, eu sou seu tio Bem-vindo, eu sou O Nil Tá, como que a gente sobe ali? Não sei Eu não sei, a gente tem que subir ali pra ir nesse caminho Ah, já tá valendo Ali dá pra subir, ó, e aquela estante ali Mas a gente sabe, o ventilador É lendário O ventilador é GG Mas como que a gente sobe ali? Nossa, é verdade, é verdade O JV tá ali, Fih Você quer esconder no mesmo lugar que o JV? Não fala nada Ei Olha lá, olha lá Não dá, véi Não dá, não dá, véi Não dá O cara conhece, Mike, a técnica Ele conhece a técnica do ventilador, véi Vamos lá dar um oi pra ele E aí, João Vitor? E aí, Miguel? Agora que eu tô vendo aqui, tem uma parte do mapa ali que é inacessível, véi É, porque é o espelho, não? Não, aquela Não tem, é na mãozinha mesmo Ah, tá Então Como é que funciona? Se o cara bateu, você perdeu? Bateu, perdeu Bateu, perdeu Então, eu queria me esconder Tava naquele armário lá do outro lado Lá, ficou muito difícil de subir Tem jeito lá Bate que tá lá, bate que tá lá Eu vi ele subindo, pô Eu andei o mapa inteiro pra ver o mapa, pô Tá, Fih, você quer subir no ventilador? Vamos lá Será que dá? Já tinha Dá, dá, dá Só não sei como que chega lá Vamos lá, vamos lá É meio perigoso, hein Vocês pulam aqui, hein? Nossa Me concentrei muito Ai, Mike, chegamos Tá, não tem ninguém aqui Aqui, ó, Fih, ó O segredo, ó Deita e fica quietinho Tá meio parado, né? Eu vou ligar o walkie-talkie aqui pra ver Parece que tá tudo morto, né, JV? Ó, o PEC e o Mike foi no ventilador Falei Oh, o que é isso? Ah, o que é isso? Niki, Niki tá em cima do antes Na cabeça do antes Que é isso? Na hora do ventilador pegando ventinho mesmo Que é isso? Tá vendo vento na planta morta Tá calor, tá calor Mano, eu tô no ventilador sim Tá calor, tá calor Eu tô no ventilador, agora sobe aqui Sobe aqui e vem me buscar Eu tô indo, eu tô indo Olha aqui, vai Olha aqui, tá aqui Sobe aqui, sobe aqui O PEC tá me vendo aí, PEC? Tá me vendo? A gente tem que ficar cinco minutos aqui Eu acho que dá, hein? Até agora tá... Eu acho que dá bom Acho que vai dar bom Ô, mas esse procurador tá fraco Eu não queria falar nada, não A Mora tá chegando aí Cara nova Porque eu tô indo achar Então me serve essa galera de picuinha aí conversando Cara nova Tá aí Se alguém subir aqui Tiver chegando Pula naquele líquido Do copo ali do JV E a gente vai pra longe Não sei pra onde Nossa, é verdade O Mike, olha onde eu tava de novo O Mike Você é você? Aquele lugar lá Olha de novo lá Olha de novo aquele lugar Olha o que eu fiz Tá, 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 tá Tá vendo? Ô, ô, ô Taca mantendo, taca mantendo Taca mantendo Tá vendo, PEC? Tá vendo? Tá acabando o tempo aí Quer ver minha chave Isso aí é permitido? Fazer isso aí é permitido É permitido É permitido Ó, JV JV Tem uma galera chegando aí, hein JV Eu tô vendo, eu tô vendo Eu tô vendo Se você quiser vir pra cá, hein Eu vou pra aí mesmo Eita, não tava não, pai Eita Oxi, eu vi a choque Eu vi a choque, eu vi a choque Eu vi a choque O cara caiu que nem Morreu Onde, 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 onde? O cara despencou, mãe Falta um minuto O cara não consegue Falta um minuto Faz um negócio Ah, ele caiu? Caiu, caiu Eu ia pular lá e derrubar ele lá na metade, sabe? Já que falta um minuto Mas não dá pra acertar o outro, ó Ahn, já BD Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu acho que os neurônios acabaram. Os próximos são... Ah, não! Então ninguém vai ser achado! Cortaram mais! Já ganhamos! Já ganhamos! Já ganhamos! Já ganhamos! Pode se esconder, vambora? Aí, pronto, pronto! Nós vamos, nós vamos! Pode ir? Não vai, não vai, não vai! Então vambora, vambora, vambora! Eu nem sei se já começou, eu só fui. Mário já tá vindo aqui. Ah, é aqui mesmo que eu vou me esconder, então. P.T.W. também? Ah, tá. É aqui! Ih, vem aqui, gente! Tá, esse pulo aqui é extremamente complicado conseguir. Consegui chegar no lugar que eu queria chegar, mano! Aqui ninguém nunca vai me encontrar, velho, na moral. É muito difícil de encontrar. Eu vou ficar bem aqui? Vocês falaram que quer que eu ganhe a partida? Então eu vou jogar sério, tá ligado? Possibilidade de translocação. Tem aquele slime ali embaixo, aquele outro ali também. Tem essa parte aqui de cima que provavelmente deve... Não, 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 não! Pô, você tá no maior lugar difícil de esconder, velho! Não, 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 não! Mais uma vez! Mais uma vez! Mais uma vez! É tudo culpa do coreano! Tudo culpa do coreano! Nossa, eu tava mó... Já tá escondido já, velho! Vai, vai, vai! Vamos esconder, vamos esconder! Aí! Aí, mano, foi rápido, hein! Tamo aqui de volta, tamo de volta, chat! Ih, mano, ninguém nunca vai me encontrar aqui! É impossível me encontrar! Olha ali, ó, olha ali, ó! Aí, na planta! Pode ser na planta! Ninguém vai encontrar a gente aqui, não! Ai, meu walk-talk tá ligado! Eu assisto ao pac-mac! Ah, meu walk-talk tá ligado! Eu assisto ao pac-mac! Eu assisto ao pac-mac! Ih, cara, é muito ator, né? Tá na planta, Mike? Você tá na planta? Que isso? Na planta da tua casa! Agora começou? Pra mim já tá acabando já! Ó, mandei uma foto lá no grupo com o lugar que eu tô escondido! Acabou a brincadeira agora, hein! Tão procurando, hein! Tá, quem tá procurando? Mano, acho que é o pac, o JV e o rimado! Ô, Gostininho, se eu falar que eu sei onde você tá? Ô, Gostininho! Fala comigo! Me faz duzentão aí no Pix agora, senão eu não falo onde você tá! Oi, Malena! Tô te vendo, hein! E aí, o que tá? Tô de Buenas? Entendi, o Mike não tá... Ah, entendi! Sai! Que isso? Onde você tá, Mike? Onde você tá? Você tá ali, Mike? Ó, eu posso te dar uma dica! Daqui onde eu tô, eu consigo ver um ventilador de teto Tá! Eu consigo ver também, um negócio de colocar roupa Eu consigo ver, também, duas pessoas sentadinhas uma do lado da outra Eita! Tudo isso? É, tudo isso! Daí tem o... Ô, 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 ô ô, ô Batista, quem deu a permissão você subir no meu corpo? Ih, Mica, me dizem de qual visão cê tá me vendo? Cê tá me vendo de lado, de costas? A Amara tá perto de entrar, alguém pega ela aí, por favor? Tô vendo minha nuca! Tô vendo minha nuca! Tô vendo minha nuca! Tô vendo minha nuca! Beleza, Mike, beleza, Mike! Beleza, peguei um Mike! E aí, Mike? Jogou bem, jogou bem. Jogou bem. Boa, boa. Ai, mano. Vai testa, vai testa. Jogou bem, Mike. Mosquei, mosquei. Nem o meu também chegou. Pulou. O Gostininho não tá aqui não. Consegue? Consegue pular aí? Ou não? Galera, a Mora tá correndo aqui embaixo, ó. Ah, acabou. Conseguiu? Conseguiu? Você escondeu, menininho? Ganhou? Boa, parabéns. Toma aqui uma cenoura. Certeza que tá no buraquinho, o Gostininho. Certeza que ele cavou um buraco, certeza. Menininho. Eu também junto? Que isso, Guzeira? Tá estressado comigo, é? Procure, que eu não procure, que eu não procure. Ué, é difícil achar os menininho, né, mano? Que eles são pequenininhos demais pra gente enxergar as vezes. Gabileno. Gabileno? Gabileno? Não, gente. Não, pelo amor de Deus. Tadinho, Eduardo. O Gabriel acabou de falar que é ruim pra ele. Ei, eu tinha acabado de achar o lugar perfeito pra biscolder. Não quer trocar, não. Troca aqui, ó. Alguém quer ser? Parabéns, parabéns. Tá na promoção, tá na promoção. Eu vou esconder. Galera, amanhã vocês ficaram de olho onde seus amigos vocês vão anunciarem depois, por favor. Pode crer. Vambora, vambora. Escondendo, ó. Escondendo, ó. Nem sei onde eu vou me esconder nessa partida aqui. Ô, Mike, tô dando uma perninha aqui, hein, Mike. Ô, Denis, olha pra cima aí, Denis. E essa perninha aí, Mike? Olha pra cima aí, Denis. Gostou da minha perninha? Aqui, Mike. Aqui, ó. Vem cá. Olha na cabeça. Olha na cabeça aí, ó. Em cima do livro ali, ó. Em cima do livro. Tem gente no elevador. Tem gente no ventilador. A Bia? Peguei o Guzeira já, hein. Deu mole aí na zero hora, né, Guzeira? Eu acho que eu nunca vi tanto parkour na minha vida. Oi, Malena. Oi, moço. Cadê você? Oi, moço. A Malena tava onde o Denis. Eu sei onde o Denis tá, hein. Vambora, Denis. Eu tô muito ruim de parkour. Ai, eu me espatifei. Foi tudo. Impossível. Vai cair, vai cair, Gabi. Vai cair. Pera aí, tô vendo todo mundo, velho. Aqui, ó. Vem cá, Gabi. Sobe aqui, pô. Pô, na moral. Já vi várias pessoas. Pula aqui, Gabi. Quando eu... Vou te webinar. Postei, postei. Postei, postei, botou. Pula, Gabi. Pula, Gabi. Pula aqui, cara. Pula aqui, mano. Vem, velho. Você vai se jogar, cara. Vem, 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 vem. Eu confio, Gabi. Eu confio. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Que aí, Guzeira? E aí, Mike, e aí, Mike? E aí, Mike, vai cair. Boa, Lato! No sigilo, no sigilo eu fui chegando. Ai, mano. Não fica em choque, não, Mike. Pô, não vi a Malena, tô pensando que eu saio em você, velho. No sigilo eu fui chegando, sem alarde, vá pro menino. Agora sim, onde pega que tava, Piaf, Piaf. Já se transloca aí, viu? O Peck tava na cabeça da Moncase. Eu acho que ele saiu. Peck, Peck Mike, uou, uou, Peck Mike, uou, uou, Peck Mike. Tô ouvindo barulho de passo, mano. Será que eu tô enlouquecendo? Ah! Encontrei alguém no buraco do rato. Vem aqui no buraco do rato, gente. Buraco do rato. É você, filha! Ué, cadê ela? Vem cá, eu caí num bait e tô presa. Se pegar a gris é traição, hein, Mike? Vou ter que pegar ela, Gostininho. Vou ter que ensinar pra ela uma alição de moral. Que isso? Ela que me matou? Enfim, é. Mas foi um bom lugar ali. Nossa, pegou a filha. Não, Mike. Aí você errou, hein? Aí você errou. Diferente de vocês, eu trato minha filha como uma pessoa normal. Isso é bom? Vocês ficam mimando demais os filhos de vocês. Aí quando cresce, vira delinquente. Aí a culpa é de quem? Do pai e da mãe. Não, 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 não. Não existe nada nessa mente pensante. Cara, esse é o lugar mais roubado do mundo. E aí, bão? E aí, Fih, é verdade que você ama a Gris como se ela fosse gente? Como se ela fosse um ser humano normal. Cara, é muito louco. Então vem a vida de quando esconder, não vale não. 3, 2, 1, gravando o Facebook, gravando o vídeo. Na cabeça mais longe, junto com o moço, o Mike. Rapaz, coreano, como que tu se meteu aí, hein, coreano? E aí, hora da translocução? Quando você gosta da Júlia, você faz loucuras. E aí, quem que vai sair correndo aí? Translocação, translocação? Bora, bora, bora. Faltando 30 segundos, é isso que vai escorrer? Mas como que a gente vai saber os 30 segundos daqui, vale muito mais. Parece o planeta lá do Interstellar. É, o tempo pode ser diferente aqui, né, véi? Verdade, verdade. Ué, Peck, ué, Peck. Sai do Batista aí, fi. Tá louco? Sai de mim, fi. Back mic. Mano, os caras tão igual carnívoro aqui embaixo de mim, véi. Bora, coreano, desce, desce. Mano, isso aqui tá parecendo um formigueiro, véi. Só as pontinhas aparecendo ali. Quanto tempo? Quanto tempo? Acabou, acabou. Falta um minuto? Só falta 10 minutos. Não, já acabou, já acabou. Eu olhei pra cima e tinha um Peck caindo no parkour, meu Deus. Olha que pulado aqui, ó. Uhu! Ai! Dá-lhe, eu... Tá maluco, véi. Foi mal, Denis. Foi mal, Denis. O Jetinho, você tá de rápido pra falar. Ih, olha lá. Amora resolveu. Amora resolveu. Ai, eles deram um gui. Ah, mas já? Não, tem a próxima e a última, não? Tô brincando. Essa é a próxima, essa é a última. Gui Bias! Ih, anemiro. Essa foi essa quantidade. Peraí, peraí, peraí. Peraí, admin. Peraí, admin. Vambora, vambora, vambora. Eu já sou verde, já Não preciso ir colete, não Tá, vamos pensar Tipo, vamos esconder aqui E aí, Fih, bom? Eu ia te empurrar Mas não dá, buei Não dá, não dá Ainda bem que não dá Tá doido? Buei, aqui tem um glitch, ó Vou te mostrar O que encontrei, ó Cadê? Aqui no buzeiro Esse bagulho aqui, ó Ele tava bem aqui, buei, no cantinho Esse lugar não é muito bom, não, hein Pior que é, é pra fugir, moço Eu quero entrar naquele espelho ali, Fih Como, será? Não sei, acho que não Como que eu posso me esconder, gente? Às vezes o lugar mais simples É o mais... Mais bom Queria muito me esconder ali em cima Porque parece que não tem como chegar ali em cima Eita, tá valendo Tocou! Taviro Batista! Corre, galera! Taviro! Taviro! Corre, Taviro! Taviro, Taviro! Taviro! Vai, esses cabelos no caminho Ai, mano, é que a escada não ia pular nenhum, velho Não, eu tô fudido Na palavra que eu tenho que usar Ah, velho Ah, não, 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 não Não, 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 não Ah, velho Falou, falou, meu bom Corre aí Corre aí, corre aí Corre aí Aqui pra você Aqui, ó Aqui, ó Eu vou lá, eu vou lá Galera, o coreano tava bem aqui, ó Ele achou que ninguém ia ver Meu Deus Ele achou que ninguém ia ver ele Obrigado É sério que você estudou, hein? Conta aí, conta aí, metaseiro Ô, alguém entrou no buraco do rato? A gente tá aqui, não tem nada Opa, achei aqui o menininho, achei o menininho, hein? Aonde, 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 aonde? Tá dentro de uma bola, sei lá o que que é isso Ah, é o do rato carai Entendi É ou não? É o rato mais no cu Ah, mas e o... É aquele lugar lá Eu não acredito, faltando segundos, Mike Ah, não Ela tava no buraco do rato? Malena, ela tá na caneca Ela tá na caneca Eu não acredito É porque eu me escondi aí Ah, não checamos o buraco do rato Galera, olha onde eu tava, olha pro spawn aí Faltou o buraco do rato, velho Meu Deus, o Malena até saiu Não, Malena, até que tô Você tava no spawn? Que isso? Que isso? O buraco do rato? O buraco do rato? Ah, não! Não! Meu Deus! Não! Foi tudo um sonho? Nossa, que sonho divertido Então era tudo mentira Não vou demorar o meu colete 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 Não acredito que destruíram tudo Aquela belezura, hein? Não vou demorar o meu colete Obrigado.